O motorista de um caminhão-prancha que foi guinchar um outro caminhão de porte menor e foi atingido pelo próprio caminhão em Manhuaçu. O resgate foi dramático. Um acidente ocorreu na rua Altevir Lubac, no bairro Nossa Senhora Aparecida. O caso atraiu moradores da região que ficaram tensos com a situação. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista do caminhão-guincho Itamar Almeida dos Santos, de 49 anos, foi prensado pelo veículo contra uma parede. No início da noite dessa quinta-feira, fomos acionados para socorrer uma vítima que estava presa entre a parede e um caminhão-guincho. O motorista do caminhão estava fazendo o reboque de um outro caminhão pequeno e no momento que ele desceu, ele veio a ficar imprensado entre o primeiro caminhão, o caminhão-guincho, ele ficou imprensado entre a parede e o caminhão. Os trabalhos de socorro à vítima foram feitos na prancha do caminhão e mobilizaram, além dos militares, uma equipe do SAMU. Após o resgate, o motorista foi levado para um hospital. Tchau. Tchau. Tchau.